Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso a massa de pão. Olha isso, Wilson. Quer a receita? Tá lá no canal. Vida da Eva Brito. Vá lá, se inscreva e assista a receita. Olá, minha gente, como vai? Espero que esteja todo mundo bem, né, santa graça de Deus. E estou aqui para fazer uma tarefa. Eu vou fazer uma collab junto com as amigas e vou fazer uma collab de pão caseiro. A gente vai fazer pão caseiro hoje e aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu pãozinho caseiro. Tomara Deus que saia legal, porque muitas vezes que eu faço, não dá certo, não. Sai aquele pão duro, mas a gente vai tentar, né? Então, bora lá. Vamos para os ingredientes, o que é que eu vou usar nesse pão. Dois ovos inteiros, 100 ml de óleo, 150 ml de leite, porque aqui tem mais ou menos uma xícara, mas não tem uma xícara cheia, não. Aqui é 200 ml. Quatro colheres de açúcar, uma colher de chá de sal, Dois sachês de fermento biológico e a massa de trigo sem fermento, viu, gente? É sem fermento. O que é que eu vou usar, o que é que eu vou fazer aqui com os líquidos? Eu vou esquentar o óleo e o leite. Só esquentar, gente, não deixa ferver, tá certo? Vou levar ao fogo e volto já. Enquanto o leite e o óleo ferve, eu vou adicionar aqui nessa bacia, mais ou menos meio pacote da massa. E vou abrir aqui essa massa e vou adicionar o açúcar, o sal e vou misturar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no leite, pra ver se tá bom. É, tá só mais um pouquinho. Agora eu vou adicionar aqui o fermento na massa. E você vai mexer, misturar, pra esse fermento já ir agindo nessa massa, viu, gente? Aí, cadê o nome das meninas? No final do vídeo, eu estarei contando quem é que vai participar. Eu fui convidada pela minha amiga Cachulé, mas tem outras meninas, viu? Ao final do vídeo, eu estarei, quando o pão estiver pronto, eu estarei dizendo quem é que vai participar dessa collab junto comigo, tá bom? Aí você vai na descrição do vídeo e aí você vai ver todas lá. E você, quando terminar aqui esse vídeo, você já corre lá pra assistir o que é que as meninas aprontaram, como foi o pão delas, tá bom? Mexi aqui o açúcar, o sal e o fermento, vou adicionar aqui os dois ovos nessa massa e vou misturar. Gente, eu gosto muito do meu pão caseiro, principalmente o de abóbora. Você já viram o pão de abóbora? É muito gostoso. Lá no início do meu canal, tem eu fazendo os pãozinhos de abóbora. Muito gostoso. Tem receita de pão, tem receita de lasanha, tem receita de macarronada. Tem muita receita lá no início do canal. Se você se agradou da minha receita, vá lá procurar o restante das receitas pra assistir, tá bom? Aqui eu misturei os dois ovos na massa. Vá amassando bem. E vou adicionando o leite e o óleo que a gente colocou pra esquentar, aos poucos. Vá adicionando aos poucos e mexendo a massa. Adicionando aos poucos e mexendo a massa. Até a massa ficar no ponto que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Esse pãozinho agora à tarde, com café. Eu tô fazendo esse pão, é umas 12h40, mais ou menos. As 12h40 da tarde. Pra esse pão ficar pronto às três horas da tarde. Por quê? Porque eu ajeito a massa, eu faço ele, formo o pão. E só eu deixo todo pronto já na forma, pra ele crescer, já pronto. Então agora eu já vou pra minha mão, que a minha mão tá limpa, lavada. Passei só no sovaco, mas tudo bem. Vamos aqui mexer pra ver se ainda vai precisar do leite, né? Vou pôr um pouquinho mais. Mas ainda tá um pouco seca. Aí você vai botando, até essa massa ficar, uma massa assim, sem grudar em nada. Mas também não deixe sua massa ficar dura. Não bote muita massa, não bote muito líquido. Porque quanto mais líquido, mais massa ela vai. E aqui eu ainda vou colocar mais massa clara, porque eu coloquei só meio pacote, eu usei dois pacotinhos de fermento, né? Então vamos mexendo aqui. Colocar mais um pouco, a massa ainda tá meio seca. E se ficar molhadinha, eu vou colocar mais massa, né gente? Até pegar o ponto certo dessa massa. De início, a gente faz ela ficar desse jeito, a molenga mesmo. Aí agora é hora da gente repor a massa. Vai colocando massa a supor pra não ficar um pão seco, tá bom? E vai mexendo, vai mexendo. Tô fazendo passo a passo, porque muita gente vai ensinar a fazer o pão. E aí fica cortando as etapas, a gente nem sabe se aquela massa foi mesmo, só aquele tanto de massa, ou se foi só aquele tanto de líquido que usou, né gente? Nunca tem certeza. Então eu vou gravar aqui como se fosse um ao vivo, pra vocês terem noção de como é essa massa de pão. Quando o dia tá muito frio, gente, coloca no forno pra inchar e fecha, tampa ele com os panos de prato, pano de cozinha, guardanapo. Você cobre bem pra poder seu pão inchar, porque se ele não inchar, ele vai ficar pão duro. Igual o bolo quando fica, como é que chama, meu Deus? O bolo fica selado, selado, alguma coisa assim. O bolo não incha, fica aquele bolo duro, a massa dura, não é bom. Então, por seu pão inchar, você precisa colocar o líquido na temperatura certa. Olha a massa como já tá bonita, gente, ó. Ela ainda tá grudando um pouco, eu vou colocar muito pouca massa agora, pra ele não ficar uma massa de pão seco. Vou colocar aos poucos, vou até colocar assim na mão, só pra mexer, mexer, mexer. Aí eu vou deixar descansar? Vou não, não vou deixar descansar não. Eu vou sovar aqui por mais ou menos em cinco minutos. Essa massa já tá pronta, pode-se dizer, tá só largando os pedacinhos da minha mão. Vou misturar aqui. Nela, eu não gosto de colocar muita massa, não. Quando ela tá só assim, ó, grudando pouco, eu coloco um pouquinho de óleo na minha mão e acaba o problema. Porque quanto mais massa você coloca no seu pão, mais seu pão vai ficar uma massa dura. No lugar de ficar uma massa macia, né, gostosinho, que dê pra durar uns três dias, ele vai ficar um pão duro, que quando for no outro dia, se você tacar ele na parede, afunda. Aí você passa um pouquinho de óleo na mão, vou ficar aqui sovando mais um cadinho. Vou pausar, porque eu sei que vocês vão ter paciência, já tá com oito minutos, né, ainda tem eu pra divulgar as meninas da collab. E aí, gente, eu vou sovar aqui mais um pouco, amassando a massa, vou melar aqui minha mão na massa. Amassando aqui a massa até sovar o suficiente. Depois disso, eu corto a massa, faço as bolinhas e deixo ele inchar, deixo ele crescer, já pronto pra assar. Aí eu vou mostrar o passo a passo a vocês, na hora que eu for assar, eu faço só passar a clara de ovo com... A clara não, a gema de ovo com um pouquinho de leite, só pra pincelar, pra ficar douradinho. Tá quase no ponto aqui de eu cortar e fazer as bilota, porque eu não vou fazer no rolo não, gente. Porque eu tenho fibromialgia e esses dias eu tô muito atacada. Tô fazendo isso, mas meus braços tão aqui doendo tanto que dá vontade até de chorar. Por isso que eu fico trocando de braço, porque dá como se fosse um choque no osso. Aí eu mudo pra um, mudo pra outro. Só muito amor, né, gente, pra fazer um negócio desse. Sentindo dor, mas é amor. E vontade de comer também, que eu não vou negar. Eu tô morrendo de vontade de comer. Aí eu vou untar aqui minha forma com manteiga e farinha, ou óleo e farinha, tá? Também funciona, óleo e farinha. Aí você unta a sua forma. Você faz do jeito que você gostar, mas eu faço assim, sempre deu certo. Muito difícil meu pão ficar duro. A não ser que eu erre na massa mesmo. Mas a massa, ó, tá bonita. Se eu deixar ela crescer aqui, prender ela, colocar ali fora na cozinha lenta, ela vai inchar bastante. Mas eu acho mais trabalho pro meu braço, que eu não vou aguentar. Então, eu faço esse trabalho de sovar logo. Fazer os pãozinhos, colocar na forma, cobrir e deixar crescer. Quando ele crescer, eu boto pra assar. Pincelo e boto pra assar. Então, eu faço assim. Porque diminui, né, o meu trabalho. A minha lida aqui. Então, vamos lá. Já tá aqui no ponto. Já sofreu. Acho que eu já sovei o suficiente. Já tá com dez minutos. Eu vou só... É o tempo de eu ajeitar aqui a forma e voltar com vocês. Já enfarinhei e untei a minha forma. Vou pegar aqui a minha massa. Vou cortar aqui uma bolinha, no tamanho que você quiser. Aí, você amassa ela um cadinho. Abre ela. Se você quiser colocar queijo aqui, ó. Basta colocar queijo, fechar, assim. Fazer o formato que você quiser no seu pãozinho. Aqui tá feita uma bolinha. Eu vou colocar aqui na forma. Vou tirar mais um pedacinho. Não vou medir, né, ou pesar, porque eu não vou fazer pra revenda. Mas, se você for fazer pão pra revenda, é bom pesar. Colocar tudo num tamanho só, num peso só. Tá bom? Você vai amassando, fazendo as bolinhas. Ou você faz compridinho. Tipo assim, ó. Se você quiser um formato diferente. Você amassa, faz do jeito que você quiser. Eu posso até amassar e fazer no modelo que é o pão normal, né? Aquele pão. Aqui a gente chama aquele pão de carioca. A gente vai, enrola aqui, enrola, enrola, enrola. Coloca essa parte aqui pra baixo. Aí, coloca aqui do lado, do outro. E assim eu vou fazendo meus pãozinhos todos. E volto já com vocês, porque senão vai ficar um vídeo enorme. Olha só, gente. Terminei. Agora, eu vou cobrir e colocar assim num cantinho quentinho. Tipo forno. Ou lá fora no fogão a lenha, numa recheia de sol que tiver aí na sua casa mais fácil. Coloca ele por mais ou menos meia hora, viu? Uma meia hora, quarenta minutos, até uma hora. Você deixa lá ele crescer sozinho. E depois eu mostro pra vocês o que é que eu ainda vou fazer, tá bom? Até já. Ó, gente. Coloca uma gema gemendo aqui, não sei se dá pra ver. Uma gema gemendo. Um cadinho de leite. Só isso. Aí você vai mexer, mexe, 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 mexe. E você vai pincelar nos ovos azul de metilene. Se não tiver doidice, minha gente, não é a Eva, né? Quem me conhece sabe que sem brincadeira não tem graça, não. Então, você vai pincelando devagar, é devagarinho. Ó aquela música lá do cantor lá. Gente, eles já incharam bem. Vocês estão vendo que eles estão um do lado do outro. Eu fiz bolinhas pequenininhas. Aí você vai pincelando azul de metilene nos ovos. Gente, não vão passar azul de metilene nos pãozinhos, não. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu tô brincando. É só o ovo e um pinguinho de leite. Gente, você pode também usar um pinguinho de óleo nesse ovo. No lugar do leite, tá? Vai ficar ainda mais brilhoso. Aqui é só pra dar um brilho, uma cor. Bita que só. Aí você já tá com o forno pré-aquecendo. A 210 graus. Porque o meu forno, ele é baixinho. Mas se o seu forno for alto, né? Aquele forno potente mesmo. Você coloca a 180 graus, tá bom? Pra não queimar seu pão por baixo. E não ficar cru por dentro, tá bom? E aí eu vou pincelar um por um. E aí, quando eu trouxer os pãezinhos já assados, eu digo pra vocês quem foi que participou. Quem é que tá fazendo os pães junto com essa colab. Tá bem, gente? Um beijo de luz e até já. Saiu quentinho os nossos pãezinhos. E olha que bonitinhos eles estão. Tem uma meninazinha aqui doida pra comer. Vai pegar não que tá quente e vai dar desinteria. Gente, quem está participando da colab? Pão caseiro. Cachulé. Ju Ribeiro oficial. Partiu com Helena Lima. Cantinho da Lu. Eu, Lê Oliveira. Bruna Crem. Amor de Mesa Vlog. Cam Souza. Samira Salvini, mãe de seis. Ivonice Vitória. Cantinho, Maria Melo. Todas essas moças bonitas estão na colab. Espero que vocês gostem do meu pão. E corram pra ver as meninas na descrição. Todas elas estão na descrição. Espero que vocês vão lá assistir. E digam que foi por Eva Brito, tá bom? Pode ir dizer que eu tomo a bronca por vocês. Um grande beijo de luz no coração. Até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí